Com o católico, como nasci, com a masagem do cartão cristal Com o bicho rir, com o doiabá, com quem fica junto do final Com o navio marinheiro, com a folha do travesseiro Como uma flor o seu perfume, como sorvete a cobertura Como um quadro na cultura, mas como coisa incomplena Como uma lua e uma reta, como o tesão e a abertura Como o chinês e a bicicleta Como um carcólico, como nasci, como paisagem do cartão cristal Com o bicho rir, com o doiabá, com o doiabá, com quem fica junto do final Como um navio marinheiro, com a folha do travesseiro Como uma flor o seu perfume, como sorvete a cobertura Como um barro na cultura, mas como coisa incomplena Como uma lua e uma reta, como tesão e a abertura Como um chinês e a bicicleta Como um chinês e a bicicleta Como um chinês e a bicicleta Como um chinês e a bicicleta